Muito obrigado, Sr. Presidente de exercício, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu diria que o Sr. Ministro hoje se comprometeu e anunciou datas, não é habitual fazê-lo, já o disse, porque, aliás, teve o cuidado de dizer que podia depois correr o risco de haver algum incumprimento. E, de facto, se olharmos para aquilo que tem sido a atuação do Governo nesta área ao longo dos anos, tem havido um incumprimento total daquilo que são as promessas, por assim dizer, aliás, a pandágio do Governo, mas as promessas que foram feitas sobre as várias matérias na área do ambiente. E, nessa medida, e também lhe digo, pelo menos o Sr. Sr. Ministro do Ambiente tinha uma atitude de incumprimento e até de falta de respeito com os Srs. Deputados e, portanto, reconheço-lhe que está um espaço muito à frente do ex-Ministro que ofendeu muitas vezes os Srs. Deputados que aqui se encontram na sala. Mas queria-lhe colocar a questão relativamente àquilo que a ERSA propõe para as tarifas, conhecidas como as tarifas, que se aplicam aos RSUs. O preço da tonelada terá provavelmente um aumento de 50%, o que significa que os municípios irão naturalmente repercutir nos cidadãos esse aumento. E como me parece naturalmente incomportável perceber, queria perceber acima de tudo na parte do Governo se assim é, qual é que é a posição do Governo sobre essa matéria, porque de facto estamos preocupados com esse aumento que possa surgir. Por outro lado, e porque há pouco falava nas matérias também no que diz respeito à mobilidade de comunidade suave, e portanto para o Sr. Estado, se o Ministro me permite, eu sei que tem a ver mais com a área do Ministério da Proteção Interna, mas de facto aplica-se à mobilidade suave. Uma das ações do Plano Nacional de Segurança Rodoviária, o PENSE 2020, era um guia que tinha que ser elaborado para a segurança roloviária. E esse guia tinha uma aplicação prática e fundamental para a mobilidade suave. E até ao momento não há novidades sobre a mesma, não sei se tem alguma informação sobre ela, mas era fundamental para o desenvolvimento deste projeto. planejado verdadeiro, mas era fundamental para o desenvolvimento do Sol. Ene骚s, o PENSE 2020, era um guia que a responsabilidade suave-se. Esqueciente-se.